É um lago, será que é um lago conhecido? Um lago desconhecido? Não, lá onde tem aquele chave, os guarda-chuva que foram colocados ali, né, pra enfeitar. É o Carlos Camargo em algum ponto da cidade, é Lago Igapó. Qual deles será que o Camargo tá? Alô, meu amigo Carlos Camargo, bom dia! Bom dia, bom dia, Evandro. Nós estamos neste momento aqui no Lago Igapó e eu queria que você... Ô, Vicinho, deixa de filmar os patos aí, filma, filma o Camarguinho aqui, vai! Ó, onde que eu tô aqui, Evandro? Ó! Oi! E aí, tudo certo? Olha só que coisinha bonitinha, ó! Dentro do esgoto, Evandro! Meu Deus do céu! Estou no esgoto! Literalmente! Vai chegar no acidentinho, né? Rapaz, tem uma aguazinha aqui, descendo, que tá triste de se observar. E aí, aí? Achou o Camarguinho lá? Achei, achei, achei! É uma tubulação que existe aqui no Lago Igapó, rapaz, é uma tubulação danada que tem por aqui, que nós observamos. Hoje fomos até acionados por moradores aqui, certamente da região da Gleba Palhano, mas que utilizam a beira do Lago Igapó pra fazer caminhadas e tal, e aí, de manhãzinha, me ligaram, me mandaram umas imagens falando a respeito desta tranqueira que tava descendo aqui no lago. E eu vim pra cá, e até agora, continua descendo uma água esquisita, uma água meio que... Tá fedido, tá fedido! Um cheiro diferente, parece ser produto químico, sei lá, o que que acontece com esse troço, viu? É uma água, infelizmente, não muito salutar, pelo menos, que se observa aqui pro Lago Igapó, né? Ó, esse material aqui, é um material diferentão, meio que esbranquiçado, meio que leitoso, que tá vindo por esta rede de águas pluviais. Esta rede aqui é uma rede da Sanepar, uma rede da Sanepar que a gente observa, inclusive, um funcionário da Sanepar esteve agora há pouquinho aqui, junto com a gente, observando, vendo isso, por quê? Porque assim que eu recebi a informação, recebi as imagens, eu já entrei em contato com o pessoal da Prefeitura Municipal de Londrina. Já falei de imediato com o Zé Otávio, com quem a gente tem um contato mais amiúde, e o Zé Otávio falou pra mim, Camargo, tô com duas equipes da Secretaria do Meio Ambiente, fazendo trabalho, uma, no distrito de Irerê e outra, acho que, em Maravilha. As duas equipes estavam longe daqui. E aí, pedi pra ele, pra ver se ele conseguia mandar alguém pra cá, pra dar uma olhada nesse troço aqui, mas achei que fosse acabar. Mas não para não, viu? Não para. A águazinha fétida continua descendo aqui, continua saindo aqui. Ô, Antônio, Antônio, você pode falar comigo? Pode me dar uma entrevista? Faz favor aqui, Antônio. O Antônio é da Secretaria do Meio Ambiente, eles vieram em dois fiscais pra cá, pra que eles pudessem, então, fazer uma verificação. E já na hora, eles pediram também a presença do pessoal da Sanepar. Diz que a Sanepar tá fazendo uma espécie de uma varredura, tá dando uma observada aí por cima. Onde é que tá o problema, a incidência desse problema aqui? O Antônio já veio, o companheiro dele também, já chegou aqui, eles já fizeram uma verificação, tiraram um monte de fotos aqui, não só dessa água que tá caindo do tubo, mas também a água que está entrando ali pros lados do Lago Igapó. E uma água diferente, uma água que não deveria estar aqui, pelo menos a princípio não deveria. O que a gente observa aqui é um despejo irregular, né, Antônio? É um descarte irregular que tá acontecendo aí, e o pessoal da Sanepar já tá fazendo uma varredura do local pra ver de onde tá vindo esse problema aí. Não é... a água da Sanepar, né? Ah, é parte... em parte sim, hein? Em parte sim. Deve ter uma rede coletora entupida que tá vindo e caindo pra pluvial. Ah, então não precisa ser necessariamente um cara com esgoto clandestino jogando isso na galeria pluvial? É, pode ser uma coletora de esgoto que tá entupida, né, e aí tá transbordando e vindo pra pluvial, né? É porque o cheiro ali dentro realmente não é bom, né? Sim. Você esteve lá dentro comigo? Sim, tá horrível. Não tá fácil, não. E o que que tem que ser feito aqui? Vocês vão... a Sanepar tá correndo atrás pra tentar descobrir o que é, né? Então é que aqui é grande, né, a parte da gleba aqui é bem grande, então tem que percorrer rua por rua aí pra ver de onde tá acontecendo o vazamento, né? Um trabalho que não vai ser rápido de ser feito, então? Não, não é... não é rápido não, viu? Porque é grande e são várias construções aí pra cima, né? Isso é coisa que geralmente acontece? Esses entupimentos, assim? Mas de vez em quando tá acontecendo algum, né? A gente corre atrás, o pessoal da Sanepar também, e aí sanciona na hora, né? É porque jogam porcariadas na rede de esgoto, né? É, em parte sim, em parte acontece isso também, né? O pessoal da Secretaria... obrigado, Antônio. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente aqui também. Ó, e a gente até observa aqui, olha lá, ó, um cagado, ó, uma tartaruguinha. Esse daí, na verdade, não é uma tartaruga, é um cagado, né? Que vive assim, em água doce, que vive mais na beira d'água. Saiu pra tomar o seu banhozinho de sol, né, amigo? Olha que bonitinho que tá. Ah, tartaruguinha lindinha, 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 né? Além também dos patos e de outros bichos que convivem por aqui. Mas, rapaz do céu, esgoto caindo aqui dentro do Lagapó, isso precisa ser averiguado, viu? Que não é de hoje que esse tipo de coisa acontece. E agora, amigo, agora tá o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente aqui em cima pra tentar verificar, pra tentar descobrir o que é que realmente está acontecendo, aonde que tá vindo essa porcariada. E, é claro, né, pra cessar o tanto de coisas que temos aqui. Eu não sei se deu um vendaval meio forte, mas a gente observa lá nos guarda-chuvas que estão colocados aqui, que tem alguns que estão meio que detonadinhos. Tem uns virados pra cima, tem outros fechados. E, inclusive, tem um também caído dentro do próprio Lagapó. Como se já não bastasse as porcariadas todas que temos, tem um caído. Aliás, parece que não é só um, não, viu? Tem um que tá um pouco mais adiante lá. E aqui, ó, aqui tem outro, ó. Ó outro aqui. Seu Evandro Ribeiro. Se o senhor observar aquele trocinho ali, ó. É. Aquilo ali, é exatamente o cabo do guarda-chuva, ó. É o cabo, é o cabo. O guarda-chuva tá dentro da água. Mas lá na frente, viu, sim, não sei se dá pra você filmar, perto daquele pato lá, ó. Tem um, ah, não, acho que não vai dar não daqui. Lá fica meio complicado, que tá com bastante, com ondinhas agora, então fica mais complicado. Dá pra enxergar, viu, sim? Viu, sim, tá tentando focar aqui o outro guarda-chuva que tá jogado dentro do Lagapó. Eita, Lagapó, tão assoreado, tão maltratado. E agora, com esgoto, infelizmente, fluindo, com esgoto caindo aqui dentro do nosso lago. Ó, Evandro, você tem ideia de onde nós estamos? Como você me perguntou no começo da reportagem, aqueles prédios ali, ó, são prédios da Gleba Palhano, viu? São prédios da Gleba Palhano. Essa aqui, meu gente, esses prédios, esses primeiros que você tá vendo aqui, ó, são exatamente da Avenida Ayrton Senna. Esta senhora, agora, caminhando, fazendo seus exercícios matinais, está passando na rotatória da Ayrton Senna na transposição do Lagapó. Se fizesse o sentido contrário de que ela está fazendo, ela iria subir para os lados da Avenida Maringá. Maringá com Ayrton Senna. E o esgoto? Jorrando. Lagapó.